Se morrer o vídeo acaba com os Monkey Boyz, vídeo pedido pelo nosso querido amigo Destroyer Midnight, ou para os mais chegados Victor Fenix. Enfim, estou aqui para atender o teu pedido, então sem mais enrolação meus filhos, partiu! Aopa! Beleza galera, começando aí mais um Se Morrer o vídeo aqui. Acaba e o cara já tem um novo Super 17 que chegou hoje para o jogo. Que delícia, cara. Porra. Ah, legal, faz no Switch também. Eu pensava, ah, tira esquiva, né? Eu tô ligado, mas até no Switch. Que legal, cara. Olha que legal. Chega, né, filho? Ah, que engraçado. Eu não achei graça nenhuma. Vem pra cima, Zemazel. Não, não assim, Zemazel. Não, não assim, Zemazel. Vai. Soco de vento genérico. Vamos lá. Pou. O dano foi bom, hein? O dano foi bom. O 17 tem o cover de Strike, né? Beleza. Nessas horas que você quer o Switch logo. Beleza. Opa. Opa! Cancella a cover, Tinhas especiais. E puxa umas cartas insanamente em cena. Agora acabou. Eu trouxe o Omegaasteirão vermelho. Só pra brincar mesmo, mano. Vai dar uma diferenciada aí nos vídeos. Nos personagens dos vídeos. Boa! O que você acha? Você morreu. Faleceu. Meu Deus. Ah, vá tomar banho, mano. Mas é burro! Eu vou pra frente pra tentar fazer o... o especial skill. O cara, ele usou o especial... Ah! Coitado do meu ômega, meu Deus. Ele não merece esse destino. Mas burrão. Errou! Boa, caiu no meu bait. Coloca o Goku. Supa. Sai ali. No 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 no. Precisa! O que você acha? Aquele que você acha? O que você acha? O que você acha? Sim. Eu quero muito que ele ganha em platina. Pra eles ficarem grosso Mas eles já são ainda bons, tá ligado? Só pra ficar melhor mesmo É, agora tomei Eu não sei como esse 17 Ele cancela os Conner exatamente Não sei da onde vem essa cancelação Ainda eu não tô acostumado a jogar muito com ele É o primeiro que eu tô enfrentando E eu não peguei ele ainda, né Então Ficou maluco, ué Mano, eu não fui pra frente, velho Caramba, eu Eu mexi o dedo pra ir pra trás, eu acho que sem querer Eu devo ter dado um movimentozinho pra frente Que mano Opa Nossa, que graça Que graça, hein Já dá pra ver que ele comba já esse bicho aí Ah, que legal Faleceu Ah, que legal Vá Eu não sei Se você não tiver O que é que Tá ligado Ah, que legal Que legal Que legal Tome Fale Ah Ah Agora eu não tô com esquiva né Diferente da última vez A primeira vez Nossa senhora Segura esses Mamakoboys Segura esses Mamakoboys Não, 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 não. Para finalizar esse 17 Você não é nada 17 Ai Então é com isso que nós vamos para a segunda partida do vídeo Começando aí agora a segunda partida do vídeo Let's go Oh, faz tempo que eu não vejo esse Black Ai Como eu havia dizendo, faz tempo que eu não vejo esse Goku Black em PVP Faz tempo mesmo Beleza Ai, agora o dano não existe aqui, né Let's go, Goku Vai colocar o VB agora? Não O cara é esperto, né Não vai colocar o VB agora Soco de vento genérico Acertei Bom Uh Ai, ai, ai Meu Deus do céu, calma aí Eu tô ficando sem vida com meus bichos Opa Agora o VB vai combar e combar e combar e opa Não é para sempre Se fosse para sempre, estava bom Mas não é para sempre Não é para sempre, é Não é para sempre Não é para sempre Um Uh Ai Não é para sempre Por que não é para sempre Transcrição e Legendas Pedro Negri